Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora aqui pessoal pra vocês mais uma mais uma porquia, tá bem? Essa é uma manga muito boa o pezinho de manga já já está produzindo tá certo? Tem umas galhas muito baixas aqui, então essas galhas como eu iria podar, resolvi fazer uma porquia pra poder retirar e aproveitar, fazer umas mudas e aproveitar olha aqui, então tem algumas pra ali eu faço bastante, outra ali outra aqui, tá vendo? Essa aqui mesmo foi feita dia 7, dia 7 do 1, já está com 3 meses e pouco tá certo? Então vou retirar vou retirar essa aqui, vou retirar vou dar uma pausa aqui tá certo? e já continuo um minuto Bom pessoal, pra retirada da da muda aqui da porquia eu utilizo um arco e serra tá bom? Arco e serra ou cegueta é aquela ferramenta que pessoal utiliza pra cortar cama de PVC tá certo? então essa é a melhor ou pode utilizar também um serrote tá pessoal? um serrote ou um alicate de poda mas como o galho é muito grosso tá certo? a cegueta ela não faz muito estrago e não treme muito então ela mantém aqui o torrão e o substrato aqui intacto tá? então por que que eu gosto da cegueta esse é o motivo tá bem? então vou ali pra mesa e vou dar uma pausa aqui no vídeo já a gente retorna até mais então bora lá pessoal dando continuação aqui no vídeo bora abrir aqui o a nossa alporquia pra ver como é que ficou o enraizamento aqui dessa muda depois de três meses e alguns dias depois de três meses e alguns dias bom depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui a própria dita aqui né? a alporquia a alporquia né? depois vou mostrar pra vocês o passo a passo como é que eu faço a alporquia eita que coisa bonita que coisa mais linda meu deus olha aí olha olha que sucesso isso aí olha que coisa mais bonita olha totalmente enraizada olha a quantidade de raiz meu deus tô admirado muito bonito tá vendo? 100% enraizado essa é a manga muito boa então a partir daqui pessoal a partir daqui você pode colocar filma o tamanho aqui por favor olha olha o tamanho dessa muda de manga já um metro e meio aproximado eu tenho um metro e setenta e cinco eu acho que eu botar essa planta do meu lado ela vai ficar quase do meu tamanho mais de um metro e meio aqui pessoal não leva ela diretamente para o chão o que acontece eu boto no saquinho no embalar de saquinho o saquinho ou ou na lata ou no vaso não leva ela diretamente para o pomar para botar no chão porque como ela ainda não está ainda não é uma muda ainda que está ela está em crescimento ainda está em desenvolvimento se levar diretamente para o chão ela pode acontecer e ela pegar sol pode acontecer dela morrer tá bem pessoal então outro detalhe aqui outro detalhe aqui que eu vou passar para vocês filma aqui por favor é sobre as galhas laterais tá então aqui aqui tinha galha lateral eu podei não deixo essas galhas laterais eu podei aqui podei aqui aqui tá bem podei com a galha ainda no pé tá bem podei com a galha ainda no pé para poder ajudar no enraizamento então essas folhas também não deixo não deixo nenhuma tiro também ou vocês podem cortar ou pode quebrar com a mão tá vendo eu venho aqui do jeito que vocês quiserem isso aqui não tem problema nenhum o que vocês quiserem aqui tá valendo o que eu recomendo é tirar tudo todas as folhas tá bom deixar umas três folhinhas não tem problema pode deixar também essa quantidadezinha bem pouca pode deixar por que aí depois vai incentivar a brotação ela vai brotar por aqui vai brotar aqui e aí começa a brotar aí depois de algum tempo começa a brotação pois é pessoal feito isso feito isso aqui eu vou levar para a embalagem tá agora vem a embalagem de saquinho ah essa embalagem é pequena tá esse tamanho de muda pode ser que já esteja pequena mas não tem problema que depois que ela enraizar aí brotar e aparecer as brotadoras as plantações dela aqui a gente vai levar ela vai levar ela para o chão para o vaso tá certo ou para a lata aí aonde onde você ou a pessoa achar melhor tá bem como tem gente que não não tem espaço na casa para poder botar no chão não tem um jardim não tem um espaço a pessoa leva para uma lata pode botar na lata né pode colocar em vaso aí é do gosto ou da necessidade da pessoa tá certo feito isso aqui a terra que eu utilizo pessoal a terra minha terra terra vermelha normal tá bem a terra vermelha normal com humus de minhoca ah se tiver calcário para botar um pouquinho de calcário coloca se não tiver não tem problema também não precisa colocar tá bem mas é terra vermelha com humus de minhoca ah porque humus de minhoca porque humus de minhoca eu tenho produção dele então eu tenho um minhocário tá certo então eu produzo humus então para mim já fica mais fácil agora quem tem esterco de gado quem tem esterco de cavalo bovino que seja de galinha ótimo maravilha pode ser também não tem problema nenhum tá certo o importante é botar esterco o importante é botar esterco não deixar sem esterco não botar só a terra vermelha só a terra pura que ela não tem nutrientes para a planta e a planta precisa de nutrientes pronto tá terminado tá certo essa pessoa tá terminada aqui nossa porquia foi transplantada foi feita e transplantada linda é uma muda linda então eu vou pedir aqui para mostrar aqui tá certo isso foi uma porquia que eu fiz já alguns dias atrás mês atrás tá bom olha só como eu desbrotei ela toda não deixei galha nenhuma lateral já são brotinho novo que nem vocês podem perceber é brotinho novo broto novo novo e aqui vai em cima também toda brotaçãozinha toda nova deixei apenas duas folhinhas ó não sei se vocês percebem duas folhinhas cortadas apenas e as demais são tudo brotaçãozinha nova então tá aqui uma muda que ela já pode ir diretamente para o sol para o pomar ou quem preferir para uma lata para um vaso e como hoje nós é 15 hoje são 15 de abril hoje são 15 de abril o que acontece final de ano essa planta aqui já essa mudinha aqui já vai estar produzindo tá ela vai florir e já vai dar fruto então se a pessoa botar no vaso ela vai dar fruto tá bem então é isso aí valeu obrigado pessoal fica e até a próxima e aí e aí Obrigado.